Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje é aula completa de Na Hora de Amar de Nivaldo Batista Lima. Sim, Gustavo Lima, o embaixador. Curte aí. Música Sempre há voar pensamento distante e eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde, te vejo infeliz Você deve estar com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na Hora de Amar Eu vejo o sol se afastando do horizonte Igual você que se escondeu de mim Não sei porquê O amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Com medo de contar Com medo de contar Com medo de contar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Na Hora de Amar A Hora de Amar A Hora de Amar A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu Quando o encanto da paixão sumiu Você deve estar Você deve estar Com medo de contar 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 Medo de contar que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar Olá amigos do Cifra Club, eu sou Caico Antunes E hoje eu vou ensinar a versão completa da música Na Hora de Amar do Gustavo Lima E vou usar esse violão aqui que é o Eagle AMD 660 Antes de começar, afina o seu violão É só isso que eu queria falar Eu queria só deixar essa mensagem motivacional aí pra você antes da gente começar a aula Bom, pra gente começar a aula a gente vai dar uma olhada na introdução Aqui tem um dedilhado super legal E esses acordes aqui O Mi menor com nona O Dó com nona e décima primeira aumentada Que a gente pode tocar ele assim Ou assim Da forma que fica mais confortável pra você E o Ré com nona e décima primeira Ah, outro detalhe O solo que acontece agora na introdução E o outro solinho que acontece no meio da música Eu vou ensinar lá no final da aula Demorou? Dito isso Olha só como é que vai ficar a introdução Vou te mostrar o dedilhado completo e depois eu explico por partes Olha só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse dedilhado tem duas partes e uma variação Que como a variação é muito pequena Eu preferi não dividir em três partes e sim mostrar a pequena variação que tem Vamos começar o seguinte Vamos começar olhando a mão direita A mão direita aqui vai tocar com o polegar na Mi zona e na Lá Indicador na Ré Médio na Sol Anelar na Si e na Mi quando precisar Vamos dar uma olhada agora na primeira parte Bem devagar para entender o padrão desse dedilhado Olha só A gente começa com um arpejo Montando o Mi menor com o nono A gente começa com esse arpejo Que lembrando a gente vai tocar com o polegar na Mi zona e na Lá Então vai ficar uma escadinha assim Aí tem uma batidinha nas cordas que toda vez que aparecer esse X aí em todas as cordas A gente vai fazer desse jeito aqui Essa batidinha Então Depois dá um toque na corda Ré Abafando ela aqui com a mão esquerda E para fechar Um toque na Lá e um na Ré Esse é o padrão que vai se repetir nesse dedilhado todo praticamente Então vamos lá No Mi menor com o nono fica assim E aí é só a gente repetir todos esses toques no Dó com o nono e décima primeira aumentada Agora vamos dar uma olhada na segunda parte Agora vamos dar uma olhada na segunda parte Só que agora montando o Ré com o nono e décima primeira Assim E aí depois a gente vai tocar o arpejo descendo Só que a gente vai pular a corda Si Em vez de tocar na corda Si a gente vai tocar na Mizinha Assim ó E aí dá uma batidinha nas cordas E aí depois tem essa frasezinha Beleza? É isso Na sequência a gente repete a primeira parte igual você já viu E aí vem a variação Agora a gente vai tocar a segunda parte Só que sem a última batidinha e sem a frase final Então quando a gente for tocar a segunda parte pela segunda vez Vai ficar assim ó É isso É só seguir a ordem do jeito que eu te disse aqui Tocou a primeira parte, tocou a segunda parte Depois repetiu a primeira parte e tocou a segunda parte com essa variação Que é só não tocar a batidinha e essa frase Beleza? É só treinar devagar E na cifra tá tudo detalhadinho pra você Na primeira parte da música Na primeira parte da música agora a gente começa a conhecer e a aprender os ritmos que a música tem Além disso ela tem esses acordes aqui que a gente ainda não viu Acompanha comigo Acompanha comigo Teu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar O que você se esconde na minha paixão Sempre a voar pensamento distante E eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo infeliz Na primeira parte a gente tem três ritmos A gente vai ver cada um deles com calma E depois eu te mostro Como é que a gente vai fazer pra tocar os três dentro da primeira parte Então tá, o primeiro ritmo vai ficar assim ó A gente começa com um toque pra baixo Depois dois toques pra baixo e um pra cima Ah, e uma coisa importante Como a gente não tá tocando com palheta Quando a gente for tocar pra baixo A gente vai usar essa parte aqui dos dedos E quando for tocar pra cima Essa parte aqui do polegar Vamos treinar um pouco esse primeiro ritmo Olha só Um, dois, três, quatro É isso, vai treinando o ritmo até você se sentir confortável com ele Agora vamos pro segundo ritmo Esse ritmo fica assim Começa com uma pra baixo Depois duas pra cima e uma pra baixo Repete os mesmos toques Depois uma pra baixo e uma pra cima E aí faz a mesma coisa com esse ritmo também ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Beleza? Treinou ele bastante, acostumou com o ritmo Então bora pro ritmo três Que vai ficar assim ó Vamos dividir ele em duas partes A primeira parte a gente vai dar um toque pra baixo Um pra cima e um pra baixo Com um pequeno intervalo entre esses toques ó Depois dois toques pra cima e um pra baixo E é isso, aí você treina esse pedaço E depois a gente vai pra segunda parte do ritmo Que é bem parecido Depois um pra cima e um pra baixo Dando um intervalo entre eles E pra fechar Dois toques pra cima e um pra baixo Esse pedaço fica assim Olha só E aí E aí E aí E aí Música Tá aqui. Você viu que eu fiz um efeitozinho quando a gente passou do Mi menor pro Dó? Vou fazer mais uma vez, ó. Olha só, galera, aqui na segunda parte da música a gente tem um dedilhado e lá no finalzinho um ritmo. Então vamos lá. Música Beleza? Você percebeu que ele tem duas partes, certo? Aqui a gente vai fazer dessa forma. Toca a primeira parte toca a segunda parte toca a primeira parte de novo toca a segunda parte toca a primeira parte mais uma vez e aí quando a gente for tocar a segunda parte agora pela terceira vez tem uma pequena variação lá no final dela que vai ficar assim, ó. Música O que a gente faz aqui é a gente começa igual a segunda parte tradicional e aí depois faz a segunda parte que é o arpejo e na hora da batidinha a gente vai dar a batidinha só que a gente vai tocar na corda lá e fazer um slide o slide nada mais é do que a gente tocar e arrastar até onde a gente quer parar nesse caso você pode parar aonde você quiser não tem um um não tem um local final fica assim, ó entendeu? Eu vou dar uma batidinha que eu vou posicionar o meu dedo aqui na quinta casa da corda lá e os outros dedos vão ajudar a abafar as cordas de baixo e aí eu toco e arrasto no slide é isso pode parecer confuso mas na cifra tá bem explicadinho é só você seguir essa ordem toca a primeira parte a segunda parte normal aí toca a primeira parte a segunda parte de novo normal aí toca a primeira parte e a segunda parte com essa variação é isso depois a gente tem o ritmo esse ritmo ele é igualzinho o ritmo que a gente tocou lá no final da primeira parte no acorde de lá com segunda só que aqui a gente vai dividir ele em dois acordes a gente vai dividir ele no lá com segunda e no lá menor com sétima vou te mostrar como fica e depois eu te explico por partes ó você lembra que quando a gente aprendeu esse ritmo a gente dividiu ele em duas partes o que a gente vai fazer é simplesmente pegar a primeira parte do ritmo e tocar no lá com segunda e a segunda parte dele tocar no lá menor com sétima e ó depois de treinar cada uma dessas partes devagar é só juntar tudo pra tocar esse pedaço da música no refrão tem um ritmo novo e esses acordes que a gente ainda não viu saca só o si menor o sol maior o mi menor com baixo em fá sustenido e o si menor com baixo em lá acompanha comigo como vai ficar o refrão da música você deve estar com medo de contar que seu amor por mim acabou sempre fingiu nada sentiu na hora de amar vou te mostrar o ritmo completo devagar e depois eu explico por partes vamos lá vou dividir esse ritmo em três partes a primeira fica assim a gente toca uma pra baixo e uma pra cima depois abafando as cordas com a mão esquerda só posicionar a mão esquerda aqui sobre as cordas pra abafar o som e também usar essa parte aqui da mão direita pra ajudar a abafar aqui perto do cavalete a gente vai tocar uma pra baixo e uma pra cima assim a primeira parte fica assim segunda parte só um toque pra baixo e depois são sete toques alternados começando com um pra cima e aqui tem um detalhe no quarto toque a gente vai acentuar a batida a gente vai tocar mais forte vamos contar os toques que você vai entender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entendeu? mais uma vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aí o ritmo completo mais uma vez fica assim a gente toca a gente toca esse ritmo duas vezes no ré com segunda e no lá com segunda e uma vez no si menor e no só maior e aí depois tem uma variação que fica assim aqui fica desse jeito são dois toques pra baixo no mi menor um toque pra baixo no mi menor com baixo em fá sustenido e aí no sol a gente toca desse jeito e aí depois dessa pequena variaçãozinha a gente vai tocar o ritmo padrão uma vez por acorde até o final do refrão pra ficar bem claro agora eu vou tocar a sequência completa do refrão da música é isso é só ter calma com o ritmo principal e depois que você dominar ele passar pra variação e depois passar pra sequência completa não tem erro é só treinar cada uma das partes devagar que você vai conseguir tocar esse pedaço depois do refrão tem a terceira parte e aqui tem um ritmo novo saca só eu vejo o sol se afastando do horizonte igual você que se escondeu de mim não sei porquê o amor que era tão grande foi ficando assim o cara que toca o violão base pro Gustavo Lima ele toca de uma forma bem solta aqui o que eu tô fazendo é eu tentei padronizar ao máximo a forma como ele toca pra trazer pra você uma forma de você tocar a música completa com o maior número de detalhes possíveis e a ideia é o seguinte você pegar e internalizar tudo que eu tô te ensinando e depois tocar da forma que ficar mais confortável pra você essa é a ideia beleza? então vamos lá o ritmo vai ficar assim aqui eu resolvi colocar um efeito que é um palme multi nos dois primeiros toques pra baixo palme multi é nada mais que você tocar colocando aqui essa parte da mão direita sobre as cordas sem abafar completamente o som é deixar ele só um pouco abafado mas você vai conseguir só escutar o som do acorde mas você pode simplesmente dar os toques pra baixo bem vamos por partes esse ritmo fica assim três toques pra baixo depois um pra baixo e um pra cima quando eu toquei a música esses dois toques pra baixo eu fiz esse palme multi que é mas você pode fazer da forma que fica mais interessante pra você esse ritmo a gente toca uma vez no mi menor e no dó maior e duas vezes no ré com segunda e no finalzinho tem aquele ritmo que a gente dividiu entre o lá com segunda e o lá menor com sétima lembra? então olha só fica tranquilo a sequência que fica se repetindo na terceira parte ela fica assim ó essa sequência que eu acabei de te mostrar a gente repete ela três vezes então isso que eu acabei de tocar você vai repetir três vezes mas é só seguir a cifra que não tem erro e depois tem aquele ritmo que é dividido entre o lá com segunda e o lá menor com sétima que fica assim ó e é isso é só seguir a cifra que não tem erro agora tem o segundo refrão da música ele é um pouco maior e tem algumas variações na segunda estrofe olha só você deve estar com medo de contar que seu amor por mim acabou sempre fingiu nada sentiu na hora de amar na hora de amar tem medo de contar que seu amor por mim acabou sempre fingiu sempre fingiu nada sentiu na hora de amar bebeleza beleza vamos lá na primeira estrofe você viu que não tem nenhuma variação então é só seguir a cifra eu vou dar atenção aqui na segunda estrofe do refrão a gente começa tocando o ritmo padrão do refrão no lá com segunda depois tem uma variação que são oito toques para baixo uma variação simples no ritmo só oito toques para baixo que a gente vai tocar no si menor e no sol maior e aí na sequência tem uma frase no mi menor que vai ficar assim vamos vê-la por partes primeiro tem essa frasezinha que aqui eu vou deixar a forma de tocar a mão direita da forma que for mais confortável para você na cifra eu indiquei essa parte do mi menor como frase 1 então na cifra vai estar escrito frase 1 quando você lê frase 1 você vai tocar exatamente isso que eu acabei de te mostrar e aí depois segue com oito toques para baixo por acorde olha só como é que vai ficar a sequência da segunda estrofe e aí Nesse finalzinho aqui do Si menor e do Si menor com baixo em Lá Tem um solinho que eu vou te ensinar lá no final da aula também Na quarta parte, a única novidade que a gente vai ter É no último acorde, que é um Lá com segunda Nesse acorde a gente vai dar quatro toques pra baixo E é só isso, de resto é só seguir a cifra que você vai conseguir se virar Quer ver? Acompanha comigo A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento que só meu coração descobriu Você... No refrão final, a música sofre uma modulação, ou seja, ela muda de tom E tem algumas pequenas, mas muito pequenas mesmo Variações no ritmo, quer dizer, na forma de tocar Os acordes que a gente vai usar agora, que a música mudou de tom, são esses aqui O Si bemol com segunda O Mi bemol com segunda O Dó menor O Lá bemol O Fá menor E o Sol maior, agora com essa forma aqui, a forma da pestaninha Olha só como vai ficar o refrão final Você deve estar com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tem medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Bom, vamos lá Eu vou dividir esse refrão por estrofes Ele tem duas estrofes A primeira estrofe, a novidade são os acordes Porque a música muda de tom Mas o ritmo, ou seja, todos os toques aqui que você vai ver Você já aprendeu Então não tem novidade nessa primeira estrofe Eu vou tocar a sequência devagar Para você treinar a troca de acordes junto comigo E entender aonde cada ritmo se encaixa Olha só という Kelly Ela é muito rápida Ela é muito rápida E depois tem a segunda estrofe que começa com o ritmo padrão do refrão duas vezes no si bemol com segunda e depois tem uma frase no dó menor que é bem parecida com a frase que a gente viu lá no mi menor na verdade ela é feita em outra região do braço mas a ideia da frase é exatamente a mesma eu vou tocar como é que vai ficar essa frase do dó menor pra você entender mais uma vez devagar pra você acompanhar comigo aí na tab na cifra essa frase está denominada como frase 3 e aí depois a gente toca o ritmo padrão uma vez no lá bemol e aí dá um toque pra baixo no fá menor e no lá bemol e no si bemol com segunda e pra fechar a música tem o arranjo que lá na cifra eu chamei de arranjo final que acontece no dó menor e fica assim então tá aqui eu vou tocar mais uma vez devagarinho só pra você acompanhar na tab junto comigo na cifra vai estar denominado como arranjo final então quando aparecer arranjo final na cifra você sabe que você tem que tocar desse jeito que eu acabei de te mostrar agora eu vou tocar a segunda estrofe completa devagar pra você treinar todas essas informações junto comigo olha só é isso parece ser muita informação mas não é treina cada uma delas devagar na cifra tem as nomenclaturas que são justamente pra te ajudar a entender cada uma das partes então treinou devagar cada uma das partes e acompanhou a cifra você vai conseguir tocar tranquilo finalmente chegamos na parte dos solos amiguinhos e daqui pra frente não tem mais nenhuma base pra aprender só de eu ter te passado essa informação eu acho que já vale o seu like né e por você ter chegado até aqui também parabéns tamo junto então não esquece de deixar o seu like de se inscrever no canal e fazer todas aquelas coisas que ajudam a gente demais fez? fez mesmo? demorou valeu de coração olha só nesse pedaço agora a gente vai ver o solo da introdução da música te liga só o solo da introdução vai ficar assim esse é o solo durante a introdução a gente repete ele duas vezes vamos por partes que ele parece ser complicado mas não ó ele só tem toques duplos e aqui a gente precisa prestar atenção em duas coisas na verdade três no slide na batidinha e no hammer on então vamos lá a primeira parte do solo eu vou dividir ele em frases tá bom? a primeira frase fica assim ó e depois tem esses toques aqui ó aí uma batidinha e um toque abafando com a mão direita e com a mão esquerda também a que você preferir aqui um toque na corda sol ó e a segunda frase fica assim e aí a gente tem um hammer on aqui partindo da sétima casa e depois mais um toque o hammer on é mais um toque o hammer on a gente martela aqui com a mão esquerda a próxima nota que a gente quer tocar e termina essa frase assim e pra fechar a gente faz um slide e dar mais um toque aqui na sétima casa é isso é só treinar cada uma dessas partes devagar depois juntar todas essas frasezinhas pra tocar o solo lembrando que esse solo que eu acabei de mostrar repete duas vezes na introdução da música agora é o seguinte o próximo solinho ele acontece no finalzinho do segundo refrão esse solinho ele é praticamente uma frase que é feita pelo segundo violão lá na música na cifra eu nomeei ele como frase 2 então quando você vir lá na cifra escrito frase 2 é esse solinho que a gente vai ver agora saca só esse solinho ou seja essa frase vai ficar assim aqui não tem muita complicação é só você se atentar para os slides a gente já começa com o slide aqui da 2 da casa 2 para a casa 4 e a gente faz assim então beleza vamos pegar para treinar esse pedacinho e aí depois a gente continua com mais um slide aqui na si e mais um slide na mizinha com um toque então esse último pedaço e completo quando aparecer frase 2 a gente vai tocar desse jeito acontece no segundo refrão no finalzinho do segundo refrão quando a gente toca o si menor e o si menor com baixo em lá é isso aí agora é só voltar no começo do vídeo e treinar tudo junto comigo demorou? no mais para assistir mais videoaulas como essa e aprender mais músicas já sabe né é só entrar no Cifra Club e na dúvida deixa um comentário carinhoso aqui embaixo para a gente que a gente lê todos demorou? um abraço e fui ai bebê